Música Ou pelo menos tentar né, tentar manter o controle todo o tempo Aí eles começaram bem, aproveitaram de um vacilo aí do Jack Love Conseguiram alguns abates, conseguiram um pouquinho de ritmo, mas... Esse momento é engraçado até O Leopold... Não, vai, pega aquilo lá Leva meu carry, por favor Mas é... Um reset de dois itens nesse momento já Exato, já tava de crise E o Jack Love jogou bem no fim das contas Conseguiu se recuperar muito na partida Eu não digo nem recuperar, porque ele nunca ficou atrás Mesmo com aquele abate, ele continuou se mantendo no farm Conseguiu se manter na vantagem do adversário Mas o jogo foi relativamente lento Foi mais aí que os games rotacionando e aproveitando o pico da sua composição Com os dois itens O Ziv mandou uma homenagem com o teleporte Será que é engraçado, diz que tinha um jogo lento Mas muito controlado Sabe, é impressionante Você vê que tirando aquele early game Aquele dragão da montanha Depois disso Nenhum momento eu achei que a HQ pudesse virar o jogo Você vê uma superioridade A gente viu a HQ que talvez pudesse ganhar o jogo Mas virar não Exato, né? E aí acabou não aproveitando a vantagem do dragão da montanha E pro segmento ali do infernal Acabou perdendo o jogo Valeu Skit Vou dar com o Dossi e com o GSTV Uma vitória realmente consistente da IG A atual campeã mundial começa com vitória